Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar Pessoal, eu vou procurar fazer esse vídeo bem à vontade, não tenho nem ideia quanto tempo ele vai durar, pra gente poder conversar Porque quando acabei de assistir o filme, eu me senti meio órfão daquilo tudo que eu tinha visto Sobretudo lá no primeiro filme, que acabou me ganhando como um fã da franquia de Piratas do Caribe Eu não quero ser exagerado e dizer que eu era fã, mas depois de assistir esse filme eu balancei um pouquinho Bom, já dá pra perceber que vem chubu grosso por aí, mas vamos conversar Eu tenho que começar a falar um pouquinho sobre o primeiro filme, pra mim poder encaixar no que eu vou dizer nos comentários um pouquinho pra frente Eu me lembro até hoje, quando eu vi o primeiro trailer de Piratas do Caribe 1, lá em 2003, 2004 Essa época a gente não tinha YouTube ainda, ok? Que nem vocês têm aí, canso de dizer isso no canal Hoje em dia saiu o trailer, já faz, até todo mundo assiste, passa lá na Comic Con, já tá aqui Antigamente não, eu lembro que eu tava lá sentado esperando começar um outro filme, daqui a pouco saiu aquele trailer Era algo sombrio, você não sabia se aquilo era terror, se aquilo era uma aventura, se aquilo era um suspense E com aquela música tradicional do Piratas do Caribe de fundo Os personagens principais eram pra ter sido, no caso, o Will, o Will Turner e a própria Elizabeth Mas a própria questão do Johnny Depp acabar ganhando toda a cena como o Jack Sparrow veio a partir do momento do lançamento do filme Completando isso que eu tô dizendo, na verdade, Piratas do Caribe, ele acabou me ganhando porque você não sabia o que era Você não sabia se aquilo era um terror, se aquilo era uma aventura Tinha um suspense por cima O primeiro filme, ele traz muito isso, ele não começa de uma maneira escrachada, engraçada Mesmo porque, que nem eu falei, o Jack Sparrow acabou tomando a cena a partir do momento que o filme foi lançado E o carisma todo que ele acabou ganhando Então você tem aquela cena do nevoeiro no primeiro filme Onde a menina tá ali, né, no converse, cantando a música Aí vem o cara lá e fala pra ela, olha, canta essas músicas de piratas que isso traz mal a goro Ou isso, aquilo, de repente tem todo aquele navio, né, pegando fogo E o garoto, né, no caso que é o Will, que é encontrado no mar Você não sabe o que tá acontecendo ali Então existe um clima sombrio, existe um clima de mistério em Piratas do Caribe Sobretudo nesse primeiro filme O 2 perde bastante e começa a partir um pouco mais pra esse lado Pra você envolver mais a questão em cima do Jack Sparrow Que, ok, era o que iria vender mesmo o filme na época O 3 parte pra isso O 4 totalmente é praticamente um filme solo do Jack Sparrow Não deveria chamar nem Piratas do Caribe E agora veio esse filme 5 Onde nós vamos nos encontrar na história Com um personagem que parecia ser interessante até então nos trailers Que era o Salazar Interpretado pelo ator que eu gosto muito, né, o Javier Bardem E ele na verdade é um antigo inimigo do Jack Sparrow Que é amaldiçoado assim como todas as outras maldições que nós temos na franquia de Piratas do Caribe Já esgotou também essa questão, certo? Todo mundo é um antigo adiçoado, todo mundo de certa forma tem uma praga E precisa correr pra ver se isso daí Eu acho que os caras poderiam pensar em algo um pouco diferente Talvez, ou então você caprichar um pouco nessa questão dos mistérios Que virou uma escrachação total, ok? Paralelamente a isso tudo Nós temos lá também o personagem Que eu esqueci o nome agora Não vou nem fazer questão de ficar procurando aqui Pra me ser bem direto com vocês, ok? Que é o filho do Will O filho do Will e da Elizabeth Que ele tá no meio dessa treta toda Entre o próprio Jack Sparrow e o Salazar O filme ele já começa com uma cena que eu achei, sabe Putz, meu, que merda é essa? O garoto tá enquanto ele é criança ainda Numa espécie de uma ilha à noite Ele amarra uma pedra no tornozelo E joga, vai lá pro fundo do mar Pra encontrar com o Will que tá amaldiçoado Junto com outros zumbis ali no fundo do mar Pra você querer encaixar a questão da maldição Que ele vai atrás do tridente de Poseidon, tudo bem Pra tentar resgatar o pai, tem tudo isso daí Mas eu fiquei pensando Meu, que isso, ok? Tipo, talvez eu pensei que estivesse associado Com uma questão de um sonho Um delírio, mas não tem explicação Simplesmente eles já partem pra outra cena Quando ele já tá ali junto com a marinha britânica E atacado pelo navio do Salazar Onde toda a treta começa a acontecer Até ele descobrir que o Salazar, né? No caso aí, o espectro, né? Um zumbi dos mares que também foi amaldiçoado Como eu disse ainda há pouco pra vocês Ele tá atrás do Jack Sparrow e ele fica sabendo Através do filho do Will Que o filho do Will também tá E acaba usando o garoto como uma espécie de risca Ok Aí depois os caras já encaixam a questão da apresentação Do personagem do Johnny Depp, né? O Jack Sparrow É igualzinho Todos os outros Com exceção do 1 É igualzinho principalmente o filme 4 Você vê que não tem inovação Quando vai ter o primeiro ato do personagem no filme É com aquelas piadas É aquele mesmo teor Da maneira que ele é encontrado Ele é perseguido pelos guardas Porque ele tá tentando roubar alguma coisa Meu, já deu É a mesma coisa que todos os outros filmes É a mesma forma de você apresentar o Jack Sparrow E o desenvolvimento do Jack Sparrow nesse filme É algo que me incomodou muito Sabe, os caras jogam pra cima dele Uma questão da comédia Que o filme ainda é muito mais puxado pra esse lado Com piadas infantis Um teor Disney nessa produção tá hard Vocês não imaginam como tá isso O que me preocupa Pra esse próximo filme do Thor Que eu senti alguma coisinha mais ou menos nesse estilo E principalmente pra Star Wars Que vem aí, né? O último Jedi Ou os últimos Jedi Que vem aí agora em dezembro Tô preocupado Se você colocasse O Renato Aragão O Didi Mocó No lugar do Johnny Depp Pra fazer o Jack Sparrow Não ia ter diferença nenhuma Ok? Talvez até o Didi Mocó Tivesse feito melhor o Jack Sparrow nesse filme Porque a intenção era essa Puxar toda a história Muito mais pro lado da comédia Com piadinhas absolutamente infantis Por exemplo, tem um dado momento Que ele sequestra O filho do Will Leva pro Davio dele E fala assim Olha, eu vou matar ele Tá, vou fazer ele andar na prancha Tá, opa Não sei o que Aí de repente Dá isso a entender Que ele jogou o cara da prancha Daqui a pouco Daqui a pouco ele chama A garotinha lá Chama ela pro converse E mostra lá Olha, tá vendo? Eu não matei ele Ele caiu no bote Na verdade Todo mundo começa a rir Eu comecei a me perguntar Pra que isso? E sem contar que o filme Ele dá muitas voltas Desnecessárias Principalmente na questão Dessa apresentação Do personagem do Jack Sparrow A partir do momento Que existe o conflito Entre o Jack Sparrow E o Salazar É algo deplorável Ok? Eu me senti assistindo Por exemplo Aquele filme do Peter Pan Esse último Que a Warner Nançou recentemente Que na verdade Parece mais um musical Do que um filme do Peter Pan Ok? Os dois se degladiando No fundo do mar Cheio de efeitos especiais Rolando pra um lado Pro outro E eu comecei a me perguntar Gente Isso é tudo Menos Piratas do Caribe O filme não tinha nada Que me convencesse Que eu iria salvar Alguma coisa Ali dentro do enredo Algo que eu pudesse Estar chegando aqui Pra vocês E falasse assim Olha Isso foi legal Porém aquilo não foi Eu classifiquei O filme mais ou menos Da seguinte forma É uma mistura de Filme dos Trapalhões Com Malhação E ainda por cima Acredite se quiser Como eu disse pra vocês E o último filme Do Peter Pan É mais ou menos Essa noção Que eu tive do filme Esse é o pior Piratas do Caribe De todos Que foram feitos Até o momento Essa vez Eu não posso nem dizer De repente você gosta E eu não gosto Eu fico imaginando Sabe Alguém que assistiu O primeiro filme E se tornou fã Da franquia Gostar desse filme Não vou dizer Que é impossível Mas Tá bem distante Pessoal É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve E até breve